Estas são a Trivat da Nautica, a Storm T6 da Invictus e a Blitz Pro da Invictus. Bora lá conferir esse teste? A mais barata nesse comparativo é a Trivat da Nautica, R$ 30, ela tem um alcance aproximadamente de 20 a 30 metros. A Storm T6 já tem uma função que você pode regular a distância e alcança aproximadamente 50 metros com uma efetividade. Já a Blitz Pro já tem um alcance bem maior, chegando a 100 metros. Essas são as diferenças de alcance dessas lanternas. A Trivat da Nautica é com pilhas e as duas da Invictus, tanto a Storm quanto a Blitz, elas são com baterias. A Storm conta com essa regulagem de distância focal, no entanto a Blitz é muito mais compacta. Já a Trivat é melhor ter do que não ter nada. Agora me conta qual seria a sua escolha nos comentários e porquê. Se gostou, compartilha esse vídeo, me segue para mais e você encontra lá na Venture Shop essas lanternas.